Atenção, vem o azar, passe longo, toca com a langa de cabeça Pode ser perigoso, 3 contra 3, estou o adversário do caminho Toca para a esquerda, cruzamento, vai chutar e não chuta Confusão na aero, remate o golo Golo É do azar Cambalhota do marcador, como diriam os espanhóis La remontada Aos 90 mais 7 da partida Asa, 2 1º de agosto, B Cabelo pintado, eu autor do golo Pareceu-me ser fora de jogo Vamos acompanhar pelas imagens, mas não temos VAR Então conta mesmo Melho será demonstrado com a cartolina amarela Mas continuam os festejos Esta é a Liga Futebol de Luanda Salvações a todos, caros espectadores da TVB Começamos assim então a responder a partir daqui do chato dos coqueiros Onde vamos então assim fazer a cobertura deste momento bastante importante Trata-se dos clubes entre Petro de Luanda e 1º de agosto Aqui tanto o Petro de Luanda com o 1º de agosto já se encontra neste local Já se encontra neste estado dos coqueiros e também os adeptos dos clubes já começam então assim a entrar Olha, a Polícia Nacional está também aqui a fazer então assim a cobertura sócia colocando a segurança e ordem neste local E também vários órgãos de comunicação social de várias televisões, de várias rádios estão aqui também para transmitir este momento bastante importante A TVBela está composta por uma equipa bastante grande que vão então assim fazer a cobertura deste momento bastante importante Eu sou Lopes Grato de Santos Na transmissão deste momento bastante importante entre Petro de Luanda e 1º de agosto Olá, Viva, saudações e bem-vindos a mais uma edição desportiva O Petro de Luanda é agora o líder da maior prova futbolística do país, ou seja, o giragola época 2023-2024 Os tricolores comandam o campeonato com 34 pontos, seguido do esportivo da Lunda Sul com 33 pontos Ao passo que o Sporting de Cabinda é o Lanterna Vermelha do campeonato com apenas 5 pontos Diego Azulão continua sendo o melhor artilheiro da maior prova futbolística Lá fora, Barcelona de novo em mãos a Dadas Após a derrota com Girona, volta a perder com Rayo Valegano Está no estádio 11 de novembro Numa altura que o keeper de Amantibas toca a bola Procura a linha de passe, passa para o seu colega de equipa Marrapado no terreno, não fazia uma lamba É uma lamba que está atmosférico, procura a linha de passe E esse toca para a direita, para quem sozinho? Sozinho que encontra-se mesmo sozinho nessa ala Eu sozinho, que vai, gala os ventos Já transponde a divisória, tirou o primeiro, tirou o segundo E é travado em falta Porque em quinito, 24 do Petro Só que falta de quinito número 24 do Petro de Luanda numa altura imprópria Altura que falta, menos de um minuto para o final da primeira parte E os Lundas do Norte acabam por arrancar uma falta perigosíssima Exatamente isso, o cara é colado é Marcia Felipe A falta é mesmo perigosíssima Vai bater o sozinho, o próprio sozinho vai se encarregar do como era a falta Vai se embora sozinho, vai bater Já está com o pé esquerdo, bateu E a bola bata no travesão Bata no travesão, a bola é Jaredo, já sai com a menina E o Jaredo está com o esférico, vai, gala os ventos Já tirou a divisória, passa para o seu colega de equipa Viva, boa tarde Angola, boa tarde Moçambique Boa tarde a si que nos acompanha a partir da TVB Estamos em direto a partir do Estado Nacional 11 de Novembro Onde vai começar então a partida Angola-Moçambique É a primeira data FIFA do ano civil 2024 Também é a primeira vez que as duas equipas se vão então defrontar Lembrar que as duas equipas estiveram a competir no cano de recém terminado na Corte de Voá Onde a Corte de Voá se agrou-se campeão Vamos à constituição das duas equipas Angola se vai jogar na baliza com o Nebulu Jonathan Boato, Gaspar, Edi Afonso, Tocardinho, Shaw, Fred, Zin, Milson, Gilberto e Maboluno Já a equipa moçambicana se vai jogar com o José, Beal, Zinedine, Júnior, Benera, Reinido Reunido, Kambala, Gildo, Gene, Rafiro e Wifi A equipa de arbitragem é chefiada pelo nigeriano Osmar Trauret Se vai jogar a equipa angolana com o Tocardinho O Tocardinho deixa a bola para o Shaw, Shaw para o Fred, Zin e vai buscar o esferco mais lá abaixo do terreno Milson para Gilberto Gilberto, não sei que dá seguimento ao lance A bola a pertencer a... Boa noite, estamos ligados à TV Bela, à TV Desportiva É mais uma edição hoje com um clássico muito esperado na cidade capital de Luanda Esse clássico vai começar com o jogo do 1º de Agosto e Petro de Luanda O calendário gregoriano marcam hoje 17 de Março de 2024 Angola, boa noite O jogo então já está a começar O Petro de Luanda está a bater o centro A bola vai com o Tocarneiro Olho Tocarneiro, Olho Tocarneiro vai fazer o passe ao Duane O Duane com muita, mas muita força e frequência Ele recua a bola e Olho o indivíduo do Petro de Luanda fica com a bola O indivíduo do Petro de Luanda faz o passe ao ponta de lança E o Petro de Luanda, e o Petro de Luanda Olho gola, olho gola GOOOOOOOLO É o PEEEEETRO de Luanda Pra vivo, boa tarde, ajuda a me acelerar nos jogos do Desportivo da TV Bela Angolanos acreditam que o Petro de Luanda vai vencer o PP Mazebés, tá ligado? Caríssimo telespetador da TV Belas, você já sabe o prazer que nos dá a tê-lo aí desse lado Já agradecemos o carinho da sua audiência Estamos de volta para a segunda parte deste jogo Estamos aqui a acompanhar então entre o Manchester City e o Liverpool Não houve mexidas aparentemente nas duas equipas pelo que vemos E vamos então dar continuidade a este jogo Para já o Manchester City entra nesta segunda parte com a maior posse de bola Estamos a ver agora o Guardiola a exigir dos seus jogadores Para que tenham toda a calma e paciência O jogo continua 0-0 Neste momento Bernardo Silva com a bola Manda a bola para Kevin De Bruyne Este é o pensador do jogo do Manchester City Olha a bola para quem? Bola para Julián Alvarez Alvarez devolve para Kevin De Bruyne De Bruyne recua para Rodri Rodri Toca para Phil Foden Phil Foden estenda a bola para o corredor esquerdo Onde está Jack Grealish Jack Grealish tenta dribular seu adversário Parte para cima Leva a bola para o canto Puxa a bola para trás Recua Faz a bola passar para entre as pernas do adversário Passa a bola para quem? É o Allan Atenção Allan Atira Já está GOLO Remate de Vitor Ossimene Pega a bola Testega 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 não demora com a bola Já passou para Condé Condé passa para Cancelo É perigoso Cancelo Contra-ataque do Barcelona O que que vai fazer Cancelo? Cancelo tenta o cruzamento da Trivela Pega o Budogã Budogã faz para ser atrasado Para ser o Romero O que que vai fazer? Tenta o remate Na trave Na recalho GOLO GOLO Aparece levando Aparece levando Aparece a história de clamar o jogador do Napro Vamos ver o que que se passa Vamos ver É impossível fora de jogo Parece que o golo vai ser anulado Seja Roberto aparece ligeiramente adiantado no momento do passe do Budogã No momento do passe do cartelo nós temos fora de jogo, é o lance mesmo é aqui, no momento do passe do Codogá. O Vidal está analisando o lance, provavelmente teremos sim fora de jogo. Muito boa jogada do Barcelona, é uma pena que o jogo vai ser, que o golo vai ser anulado. Que jogada do Barcelona, que arrancada do Cancelo. Vamos esperar a confirmação do vídeo árbitro. Boa tarde a todos os telespectadores. Bem-vindos à transmissão do jogo entre o Recreativo da Gaala e Cabo Escorpi do Palanca. Uma partida referente à décima jornada do Gira Bola 2024. O estado escolhido foi o 11 de novembro, onde pelas imagens pode-se notar que o segundo anel está lotadíssimo. Eu sou João Alfonkenda e durante uma hora e trinta minutos vou levar até si toda a adrenalina referente a esta partida. Tudo está a posto, jogadores preparados, esperando apenas o apito inicial. E por falar em apito inicial, a bola já começa a rolar no estádio 11 de novembro, onde o Cabo Escorpi do Palanca vai na frente com o Miong. Passa para o Dr. Lamy. Na tentativa de passar para a Lunguinha, é cortado por capita do Recreativo da Kaala, que faz uma jogada de mestre com o Beni. Vai na frente o Beni. Passa para a Balakai. Balakai que tenta fazer um rebate à baliza, mas infelizmente é cortado. Na hora atrás do dia desses jogos, como está acontecendo na cidade de Alba do Miong. Entre o Despertivo da Lunguinha e o Petro do Miong. Onde o Petro do Miong ganha o Despertivo da Lunguinha por uma bola a zero. Mas, exatamente, estamos realizando a empata do Despertivo da Lunguinha no grande contra-ataque. Balakai que tenta fazer um despertivo da Lunguinha no grande contra-ataque. Para a viva boa tarde vasta audiência da TV Belas. Bem-vindos a mais uma transmissão indireta a partir do estádio 4 de janeiro na província do Ije. Onde vamos acompanhar o jogo entre Santa Rita de Cássias e o 1º de abasto. Jogo apontado para a 28ª jornada do Girabaula. E o árbitro vai apitar para o arranque da partida e já rola a bola no estádio 4 de janeiro. Vai lançar seu ataque aqui para a Enfitriã, que ataca por intermédio do Chiluba. Chiluba troca a bola com Silva. Silva passa para o Mário. Cruzamento e cabeçamento de Silva. E defende o guarda-redes internacional pela seleção nacional. Vai lançar seu ataque aqui para a Forresteira, por intermédio de Paivo. Passa para Obed. Obed passa para Dago. Dago devolve para Mayamba. Mayamba cruza, cabeçamento e gola. Goal! Goal! É do 1º de agosto! Boa tarde, jornalista Arcanjo Lomengo Pedro. Neste exato momento nos encontramos no estádio nacional 11 de novembro para acompanhar o clássico 411 entre a formação do Petro Luanda e o 1º de agosto. Os jogadores já fizeram suas habituais, que é o aquecimento. O árbitro Hélder Martins vai assim poder autorizar que a partida possa começar. Sai a jogar a formação do Petro Luanda no meu campo contrário com o Suárez. Suárez vira tudo para a direita onde encontra-se Tô Carneiro, Puto Luambo. Olha o Tô Carneiro já recuperou o esférico, deixa a turba ao Estevão Job. Imperial! Puto maravilha como é tratado aqui na claque do Petro Luanda. Olha o Estevão Job fez novamente o 2-1 com o Puto Luambo. Aqui é o Tô Carneiro. Novamente o Job já recuperou a menina. Passou o primeiro, passou o segundo, cruzamento. Quem vai ir nas alturas? Sai da baliza, agarra o Cipriano, Keeper, Neblu. Neblu já deixa a menina no revado do estádio Osdor Vembo. Quem vai recuperar é o seu colega da mesma posição que o Babó. Babó Engenda vai trazer tudo para o garoto Zito no Fumbo. Olha o Zito no Fumbo já recuperou o esférico. Lá está, sai a jogar a formação do A.S.K. Padreão Luís. Bola bombardeada para o gol do direito. Não consegue, toca na bola, perde. É o Wilson que recupera a bola. Sai a jogar a formação do A.S.K. Padreão Luís. Vai conduzendo. Bola trocada no meu campo. É o tic-tac deste A.S.K. Padreão Luís, uma equipa que vem do Gira Bola. Lá está, sai a jogar a formação do A.S.K. Padreão Luís. É para o gol do direito. Onde está, Leonel, Leonel. Quando o Camus consegue jogar sim, toca na bola. Passa por um, passa por dois. A não conseguir, perde. E recupera a formação do Carmo no Superclube. Lá está, sai a jogar a formação do Carmo no Superclube com o Amarillo. Amarillo dá um grande medo de tiro. Sabe, joga a bola. Retenta a bola com um carinho. Passa por um, passa por dois. Deixa para dois, só não conseguir e perde. Lá está, a bola vai até o Stalic. Stalic quer recuperar a bola. Sai a jogar. Vai mudar de flanco. Sim, consegue o Mundo de Flanco. Deixa a bola abraçar a água. Sá, passa por um, passa por dois. É o Savalha. Não vem no Brasil, mas é o Savalha. Só sai o cruzamento. GOOOOOOOL! Já, como eu disse, que ia começar dentro de um instante. Já rola a bola no estado de novembro. Portanto, a bola está nas mãos do capitão do primeiro de agosto. O Bobô avança para... Só avança naquele corredor que avança para a Danyma Sunguna. Danyma Sunguna vai fazer um cruzamento. Aí no corredor, ataca o Paizo e arremessa o Manoel naquela zona perigosa. Arrisca a equipa do preto de Luanda para Jogo Marques na baliza, que já sofreu dois golos na temporada passada contra o primeiro de agosto. Olha a bola circular no meio campo. Ataca o GBL. GBL avança para o Edafonso. Edafonso faz aquele cruzamento no corredor e arrisca o capitão Bobô do primeiro de agosto. Tira a bola naquela zona perigosa. E arremessa novamente para a equipa do preto de Luanda. GBL arrisca naquele corredor. Passa a bola para o Edafonso. Edafonso volta para a Danyma Sunguna e avança novamente para o meio campo. E arrisca o capitão na segunda de primeiro de agosto. O Bobô vai arriscar com a bola solta naquela zona perigosa. E o cruzamento vai para o Mingo Bilho. Mingo Bilho chuta, 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 chuta. E escapou a bola toca na trave. Novamente arremessa contra o assiste no primeiro de agosto. E está, já 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 está. Edupri! 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 Marco Bobô! E está no placar o zero. Peito de Luanda, zero, primeiro de agosto. Ora viva, boa noite Em direto do estádio Luiz Compane Para acompanharmos a partida de futebol Entre o Futebol Clube de Barcelona E o Nápoles referente A segunda jornada Dos quartos de finais O jogo está Tudo em aberto Onde cada equipa Terá o privilégio Ou terá a oportunidade De qualificar-se Para a próxima fase Da Liga dos Campeões A primeira mão Saiu empatado Há uma bola E o Barcelona que entra Para este jogo animado Com a sua Mini estrela que vai surgindo De agora em diante Estamos a falar De Lamine Yamal Que no último jogo referente A jornada Da La Liga Fez um golo De tirar o chapéu Fique ligado Conosco Acompanhe este Grande jogo Nesta noite De sonhos Boa noite Ora Viva Saudações Cordiais A todos Telespetadores Da TV Bela Muito boa tarde Sejam todos Bem-vindos A mais um Direito Desta Que é a TV Bela Estamos aqui No Catetão Para assim Acompanharmos O jogo Entre as formações Do Pedro de Luanda B E o primeiro gosto B Jogo a contar Pela 27ª jornada Do Provincial de Luanda De futebol Nós da TV Bela Vamos acompanhar Este grande Apetitoso Jogo Entre estas duas Grandes equipas Do nosso campeonato Nosso País Pedro de Luanda Que tem 50 pontos Enquanto que a formação Do primeiro gosto Tem 48 pontos São dois pontos De diferença A separarem Estas duas Grandes equipas Do nosso Campeonato Do Provincial Daqui de Luanda Nós vamos acompanhar Este grande jogo Entre estas duas Grandes equipas Pedro de Luanda E o primeiro gosto Acompanhista salvador Já pensou em treinar No gols do futebol clube Já Já Até por tanto Que me conhece bem Então se conhece Obviamente Aparece uma oportunidade Vem se juntar A Oitani Obviamente Até por tanto Não me lembra Exatamente Sei que Bom dia Caros telespectadores Direitamente Da TV Belas Eu sou Eleutério Gonçalves Estamos aqui Direitamente Do estádio França Andalo Onde vamos acompanhar O jogo Entre o primeiro de agosto E o pétalo de Luanda Os técnicos Felipe Zanza Sai com 11 Na baliza Neblum Central Bonifácio E Babou Lateral direito Oss Esquerdo Paizo No meu campo Aguinaldo Maqueia Vinguba E na gol E o duplo de ataque É Obede É Obede E Melono Dala Enquanto o técnico Alexandre Santos Sai na baliza Com o invicto Que não sofreu golo Na face de grupo Da Liga dos Campeões Faz história É o Hugo Central Pedro Pinto E Vidinho Lateral direito E de avonço Esquerdo Tocarteiro No meio campo Anderson Cruz Soares Meg Gilberto E no ataque Tiago Azulão E Alexandre Guedes Começa o jogo Bonito Bonito Começa Todos os bem-vindos Para mais uma transmissão Em direto Respondemos A partir do estádio Da paz Em boa Aquela Conte Há muitas mulheres Que encontram Formação nacional E assimilar Da República Da Namíbia Jogam entrar Para os oitavos De final Do campeão Autoficano Da estação A temperatura Rondar entre 15 A 16 graus Celfos Ou centígrados Se preferirem Uma temperatura Propícia Para a prática Desportiva As três equipas Estão em capo Digo 3 Incluindo naturalmente A equipa De arbitragem O que o encontro Vem da Mauritânia Senhor Sérgio Dombele Olha para o relógio Não tarda Vai apitar E apita Começa o espetáculo Cessa Ação nacional Congel Sondala Desde nas costas 27 anos de idade Bota as laranja Para a Fred Fred capitão Desta formação Vai avançar Para a Mábulo Lutou com o Gurtinho Para Zito No Vumbo Passou o primeiro Passou o segundo Vai dar seu aniversário Perdeu o tempo E com o tempo Perdeu a bola Não é implicância Mas alguém precisa dizer Ao Zito No Vumbo Que o futebol Ainda É uma verdade Coletiva Se a formação Da Nambíbia Colocamos O Lumber Desde a circunstância Vai avançar Perdeu a bola Recupera Gaspar Corte Magistral Gaspar é o patrão Da defensiva Angolana Este grande Para o chão Do meu campo Só passou o primeiro O Gurtinho Para Gilberto Vai avançar Que é conhecido Como Gimbel Nas leites Desportiva Gimbelta Espera Que vai avançar Passou o primeiro Atire em ar Vai aparecer Mabululo Golo 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 É da gola Mabululo Muito boa noite Estamos ouvindo O hino Da República Da Cotifá Famorzíssima La Bijame Estadio de Bata Completamente cheio Ambiente No Estadio de Bata Agora o hino Do Gana Bem-vindo Os tomados ouvintes Esta transmissão Da TV Belas No último dia O Gano Vamos testemunhar Esta final A 30ª do Gano O reencontro Entre a Cotifá E o Gana 23 anos depois O juiz da partida É o Bacari Papacassamã A bola ataca Com a equipa Da Cotifá Com o Jardim Entregou Para o Ifra do Bonin Segurou Entrou na grande aérea Corta a defensiva Do Gana Para responder O Gana Com a Alcalib A bola para a esquerda E para a Cristiano A sua bola Vai para fora Muita bola Cristiano Anzu Muitos adeptos Do Gana Também muitos adeptos Da Cotifá 40 mil Ao mais no estádio Nibata Neves como o sangue A partir da televisão TV Belas O único nadarrador Que afundou as vozes E o bem completo Que deu lhe deu tudo Vamos levar estas emoções Para muitos Que acompanham-nos Fiquem ligados Com nós Um abraço 24 minutos No segundo tempo Mantém-se o resultado Primeiro de agosto Zero Petro de Landa Também zero Reabertura da segunda Volta do Gira Bola 2023-2024 Jogo Petro de Landa Na esquerda Com o camisola número 11 Na circunstância O Jared Segura a bola Manda para trás É para o Soares Soares segura a bola Com o pé direito E com o mesmo pé Manda para a esquerda Para receber o camisola número 1 25 O Edi Afonso Simulação sobre o contrário Perdeu para o primeiro de agosto Que vai jogar com o Macaia Entrega a bola para o lado direito É para o camisola número 1 19 é o Paizo Hoje é jogar de pé trocado Segura a bola Paizo Vai passar para o contrário Entrega a bola para o Macaia Outra vez para o Paizo Devolve a bola agora É para o Kikasa Lá está Kikasa Manda para a frente É para o B de Mayamba Vai segurar a bola Com o pé direito Segura Pode rematar A bola passa por cima E aponta para o Petro de Landa Um jogo eletrizante Onde as duas equipas Vão procurando fazer O melhor de si Para chegarem ao golo Mas é o Petro de Landa Que nesta altura Está com maior avalanche ofensiva E pode chegar primeiro ao golo Em relação ao seu adversário Que é o Clube Desportivo Primeiro de Agosto Boa tarde Aqui 11 de Novembro Está calentíssimo Um derbe do país Petro de Landa E primeiro de Agosto Avervamos Petro que está com Um conjunto Muito recheado Avervamos Que o Petro Está com aquela Com aquela pujança De vencer A formação Do primeiro de Agosto Muito obrigado Neio Pelo carinho da sua audiência Vosso auditório É um primeiro de Agosto Remodelado Primeiro de Agosto E já todo jogador Fono-se em Moro Para aqui Primeiro de Agosto Primeiro de Agosto Vai sair com garotos Título Jumbo Zimi Márcio Magoga Ginão E Mãe Cleque Exatamente Já a formação Do Petro de Landa Que entra com J.B. A baliza Com o quarteto Recheado Lateral esquerdo Toco Carneiro Na direita Está o Edi Afonso No centro Da defesa Do Petro de Landa Entra com Vidinho E Pedro Pinto No oeste Do centro No meio Cabo da formação Do Petro de Landa Entra Soares Gelson E Job Ora Viva Muito Boa tarde Muito Boa tarde Mesmo Fieis Seguidores Da Tefebella Respondemos em direto A partir do campo Do Barcelona E o Barcelona Aqui em Espanha Vamos acompanhar O jogo Entre o Nápoles E o Barcelona Jogo a contar Para a segunda mão Do oitavo de final Da Liga dos Campeões Europeus Em Futebol Hoje dia 12 de Março Vamos então agora Jogar aqui Para o Barcelona Bora com o Test Tag Liberta a bola Para o Ronald Araújo Viaja em jogo Para o lado esquerdo Onde está o João Cancelo Português Liberta a bola Para o Cristian Cristian Que jogou hoje No meu campo Juntamente com o Caio Gundogan Para ela Onde vai a bola Bora com o Gundogan Gundogan Liberta a bola Para o João Félix Grande E a futebol Para o lado esquerdo Viaja em jogo Para o Lamine Amal Vamos lá O garoto Depende de 16 anos Que no final de semana Marcou um golaço Que deu a vitória Para o Barcelona Frente a Mallorca A bola com ele mesmo Onde está a bola O Lamine Amal O Lamine faz o cruzamento E lá mandou-se Que atira a bola No ferro Insistência Jogo aqui para o Barcelona A bola ainda vai trocando E aqui para o Barcelona Monopolizando a posta de bola Viaja em jogo Para o lado esquerdo Onde está Jules Condemne Bola para o Ronald Araújo Acompanhar a sua equipa Nos quartos de final Ali conseguiu passar Mas com muitas dificuldades Opa Foi um jogo difícil Mas como eu confio à equipa Era só o lugar Defender em condições Que o Fernando já sabe a pena É verdade Ali tiveram muitas dificuldades Na primeira parte A que se deve Esta dificuldade A equipa não conseguiu jogar Mas no segundo tempo Fizeram substituições E a equipa conseguiu jogar Onde é que estava O erro então Opa Estava na confiança E demos um minuto E mas Realmente Temos Fatão E porém Como passaram Para os quartos de final Muitos adeptos Vieram aqui Vira a sua equipa Jogar Ficaram com vocês Até o fim Que tipo de London Star Os adeptos Devem realmente esperar Nos quartos de final Vamos melhorar Para fazer Um bom jogo Muito obrigado Foram então A nossa refutagem Vamos colocar Um ponto E vírgula Voltando Para o fim Viva Boa tarde Meu caro Respondemos A contínua Do estado nacional Ponte de novembro Para acompanhar O jogo Entre Petro do Anta E primeiro de agosto Jogo este Referente A vigésima e nova jornada Do campeonato nacional Da primeira divisão Xiragola 2023-2024 Numa altura E que o senhor Juiz Vai autorizar Para o começo Do jogo Sim Sai a jogar A formação Com o Petro do Anta Primeiro campo Manda bola para que puxa Para a opção Da esquerda Manda a menina Para a zona defensiva Puxa Manda para que corte É o que o torneiro Atraliza Manda para o Quinito Puxa o dentro E corte Manda defende Novamente Para a formação Milidade Que joga Com o bobo Este tem a ser Marquinhos E buco Pela bola No campo Atenção A jogar bola Com a salva Com o Petro do Anta Contra o portamento A virta Lombo Deslemante Ao lado Manda a bola Para Correio Juiz Diz Ponte 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 TV Belas Juntos Criamos a nossa história